Tema em discussão, taxa de juros, nossa opinião, passo a passo. O Brasil ainda é o campeão do mundo nos juros reais, fruto de décadas de desarrumação da economia brasileira. Mas, felizmente, já não estamos tão longe de nos livrarmos de título nada honroso. O próprio mercado financeiro projeta para os próximos meses uma contínua redução nas taxas de juros nominais e reais o que somente se tornou possível pelo tema em discussão, taxa de juros. Obrigado. 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 Obrigado.